A CIDADE NO BRASIL 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 E o Gustavo começou a trabalhar com esse quadro dentro do nosso programa de rádio Aí a gente começou a produzir em vídeo E aí a gente usa aquele software estelário pra simular o céu em que ele trabalhava Esse céu da semana a gente disponibiliza no Youtube que agora, já faz uns dois anos ele é produzido em parceria com a Univesp TV que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo Ela tem um canal de TV canal digital de TV então eles estudavam junto com a TV Cultura então eles agora são produzidos lá e claro, a Univesp TV tem muito mais recursos que a gente e a gente vincula esses programas no nosso canal do Youtube e passa dentro da programação da Univesp TV Nós temos esse... no canal do Youtube a gente tem em média cada programa tem acessos que são programas por semana tem cerca de mil, dois mil, até três mil acessos cada um desses vídeos colocados lá e o canal inteiro já teve quase um milhão de acessos desses vídeos ao longo dos programas nós temos acho que um programa 150 qualquer coisa assim tá? Então isso é uma outra forma muito legal fácil de... 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 de aproveitar pra divulgação Isso aqui eu não vou falar esse aqui é meu blog de divulgação científica que eu tenho desde 2004 que a gente coloca alguns textos sobre isso, né? e também a gente escreve lá na revista Ciência Hoje né? online que a gente tem a coluna Física Sem Mistério e o que é interessante é que muitos desses artigos que a gente escreveu eles foram solicitados com apoio em livros didáticos então mais de 30 deles já foram colocados em livros didáticos, né? então isso é uma coisa interessante que da forma que a gente trabalha e da forma que a gente escreve permite que a gente... esses artigos possam... os autores de livros se interessam pra colocar, né? então a gente sempre recebe um pouco disso, né? alguns desses artigos não desses artigos mas que eu publicava antes eu reuni num livro chamado ele fez uma busca pela compreensão cósmica publicada pela editora da Universidade e ele acabou concorrendo foram os finalistas do preso do Japuti em 2010 2011 terminando a minha fala que eu já cansei vocês, né? então nós trabalhamos com uma estratégia de nação científica ligados a elementos culturais como arte, livros, programas de rádio, vidas sociais isso abre, né? uma perspectiva pro desenvolvimento pra aproximar a diferentes públicos o conhecimento científico, né? a gente trabalhando com essa ideia de instalações interativas, né? abriu uma... um paradigma interessante pra difusão do conhecimento, né? e a... e a... e a... e as tecnologias empregadas em condições artísticas em movimento de vários atores, né? a gente tem no nosso laboratório alunos de física, química, biologia imagem e som jornalismo letras essa junção de vários atores trabalhando junto conosco faz uma perspectiva interessante os programas de rádio os programas de vídeo que a gente tem divulgado tem colocado tem tido um grande acesso e isso abre interessantes públicos novos, né? e a divulgação científica por meio de artigos ainda também é uma coisa interessante porque você também atinge públicos diferentes tudo isso acontece com o apoio financeiro da FAPESP da COEX a nossa pró-reitoria de extensão do CNPq e um lado ele é alguns participantes do Centro de Desenvolvimento de Materiais Multifuncionais do CEPING da FAPESP no qual agora nós estamos fazendo vamos fazer um investimento interessante para melhorar a questão da produção dos nossos vídeos do CEPING obrigado pela atenção do CEPING Obrigado.